Agora a gente vai falar de um acidente que aconteceu ontem à tarde lá em Santa Rita do Pardo, na fazenda Santa Virgínia, né? Que fica no município de Santa Rita do Pardo, que pertence inclusive à região leste de Mato Grosso do Sul. Um piloto aí acabou aí tendo esse acidente com um avião e teve 70% do corpo queimado e foi transferido para Santa Casa de Campo Grande. A aeronave fazia aplicação de defensivo agrícola na Avoura e quando caiu, os motivos da queda ainda não foram informados e será investigado pela Força Aérea Brasileira, que é responsável por toda a aviação. Bom, este piloto teve o corpo queimado, carbonizado, precisou de socorro e levado para a capital. Bom, a fazenda fica entre os municípios de Bataguaçu e Brasilândia, na região de Santa Rita do Pardo. O corpo de bombeiros de Bataguaçu foi acionado, socorreu a vítima, que foi levada com mais 70% do corpo queimado ao hospital e depois o grupamento de operações aéreas do bombeiro foi acionado para transferência deste cidadão até a Santa Casa da capital, onde ele está ainda considerado grave e daqui a pouco nós temos mais informações direto da capital sobre o quadro clínico deste cidadão.